Eu sei exatamente como você se sente, me senti da mesma maneira quando isso aconteceu comigo, e realmente dói. Você deveria ter liberdade de dizer como se sente, mesmo que os outros nem sempre achem necessariamente apropriado, contando o que vem do coração. Você nunca deveria ir completamente contra o que a sua bússola moral pessoal diz, mesmo que vá contra o que é mais comumente aceito moralmente por sua família, amigos ou qualquer pessoa que você respeite. Eu não quero saber o que você deveria sentir, mas sim, o que de fato você sente. Então galera, nessa série estou fazendo um vídeo de descrição para cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, deixei alguns links na descrição desse vídeo de 3 sites brasileiros de MBTI, caso você queira conhecer o básico ou se aprofundar mais no assunto. Leve resultados de testes como apenas uma segunda opinião, já que a maioria deles são bem longe de serem confiáveis. As descrições dessa série de vídeos, que contém no total 321.040 caracteres, foi feita pelo usuário da comunidade gringa Simulated World, e vou disponibilizá-las aqui na descrição também. Estou traduzindo, adaptando e transformando todo esse riquíssimo conteúdo em vídeo, que para muitas pessoas fica bem mais fácil de consumir. No final do vídeo, eu falo como você pode votar para qual ser o próximo tipo da série. Espero que gostem. Como a função dominante do INFP, a FI é uma função de julgamento introvertido. O que significa que a prioridade máxima para INFPs é a definição completa, profunda e desenvolvida de precisamente quais valores alguém considera fundamentais para a essência de sua identidade pessoal, e o que ela acha ser fundamentalmente bom ou ruim no mais profundo do seu ser. Mais do que apenas bom ou ruim, em uma escala maior, o INFP está preocupado com a própria essência do bem e do mal, significativo e não significativo. Essa dualidade torna-se central para a filosofia moral de muitos FI dominantes. A FI acredita que existe uma ordem moral definitiva para o universo, o que significa que é inevitável que algumas coisas e algumas ideias sejam inerentemente mais valiosas, mais virtuosas e mais dignas de avaliação positiva do que outras. E que a única maneira de podemos vislumbrar esse ideal sagrado é nos permitir uma conexão e compreensão completa e total com as nossas respostas emocionais, e a forma como refletem aquela que sustenta a essência interna do bem moral à medida que entendemos subjetivamente e individualmente. Um amigo e NFP chama isso de sentimentos oh-oh quando sua FI, reforçada pela SI, de alguma forma só sente quase que imediatamente que uma pessoa nova não é boa. Para a FI, a padronização da ética, coletivamente, perde o ponto ao conter a identidade única do indivíduo e influenciar tanto que o significado real é perdido. Moralidade, para a FI, não é algo que qualquer outra pessoa pode lhe dizer como abordar. É algo que você precisa olhar para dentro e sentir por si mesmo. A moralidade é muito complexa e cheia de nuances para ser marginalizada ao aproximá-la do ponto de vista coletivo. É muito dependente da essência do indivíduo e de suas próprias impressões pessoais, também sujeitas às experiências e à compreensão desse indivíduo, para serem abordadas, ou pior, forçadas por qualquer outra pessoa. Assim que você tentar padronizar uma filosofia moral que funcione da mesma maneira para mais de uma pessoa, você arruinou sua natureza inerentemente única. E NFPs, muitas vezes, têm um hábito notório de permitir que o ressentimento e a negatividade se acumulem em direção a alguém, até que sejam tão incrivelmente chateados, que eles não podem evitar explodirem o relatório de T.E., de precisamente tudo o que você está fazendo de errado, e por que simplesmente não é aceitável em termos morais que eles podem justificar. Naturalmente, quando se concentram em explicar e resolver suas queixas rotineiramente e com calma, antes de terem tempo para se enrolar e se preocuparem com grandes problemas, eles se acham muito mais capazes de manter as conexões profundas, um a um, que eles invariavelmente devem formar uns com os outros, e alcançar uma maior compreensão pessoal e empatia como resultado. A ANE concede ao INFP tanto a consciência como a preocupação com a forma como os outros os percebem, e a capacidade de explorar, criar, experimentar e brincar com novas combinações e possibilidades para diferentes abordagens e maneiras de mudar e recriar o que vem ao seu redor, com um olhar sobre como esses passeios exploratórios afetarão as percepções e os estados emocionais dos outros. Este é um fator crucial na capacidade do INFP de aplicar os valores unicamente individualistas da FI a um contexto observável externamente, de modo que ambos captem a atenção e admiração de outros, e lhe permita traduzir suas paixões internas em forma que os outros possam entender, identificar e apreciar. O INFP precisa da ANE para espalhar a mensagem de seus ideais para uma audiência que irá ouvi-lo. A ANE é a ponte pela qual a visão da FI pode ser forjada nas criações que servem como representações externas da identidade do INFP. Muitas vezes, a ANE acaba expressando-se através de meios artísticos e criativos. Essa propensão para interpretar e reorganizar padrões de fenômenos externos geralmente resulta em uma habilidade particular para a manipulação da linguagem e sua capacidade de dizer exatamente o que é certo para transmitir com precisão o valor ou sentimento que o INFP quer expressar, de forma que torne esse sentimento real para os outros também. Na verdade, INFPs são muitas vezes encontrados entre romancistas, músicos, artistas gráficos, escritores e todas as outras formas de expressão criativa amplamente reconhecidas pela qual a pureza de seus mundos internos pode ser expressada externamente. Na melhor das hipóteses, os INFPs são idealistas, brincalhões, criativos e profundamente empáticos. Sem a ajuda da ANE auxiliar, o INFP pode ficar frustrado com o conflito entre seu intenso desejo de autoexpressão e sua incapacidade de traduzir os ideais pelos quais ele se esforça para viver de uma forma que toque a alma dos outros da mesma forma que definem o significado e o propósito de suas próprias vidas. Os INFPs, porque eles mostram ao mundo exterior seu lado flexível da ANE mais prontamente, parecerão muito mais abertos e acolhedores na superfície. E, de fato, eles permanecerão assim, enquanto suas interações com você permanecerem relaxadas e divertidas e não precisarem entrar em uma análise ética séria ou colocá-los em situações desconfortáveis que possam fazê-los sentir-se moralmente conflituosos. Eles parecerão flexíveis agora e firmes depois. Eles geralmente estão abertos a todos os tipos de novas experiências e conexões entre diferentes experiências. Eles adoram chegar ao coração da verdadeira natureza das pessoas e comparar as maneiras pelas quais diferentes indivíduos têm diferentes sabores únicos, cada um oferecendo o seu próprio tipo especial de significado, e eles adoram observar as conexões entre diferentes indivíduos nesse contexto. Eles podem parecer bastante reservados em primeiro lugar, mas não levam muito tempo antes de abrirem a ANE a você e se relacionar com você em um nível superficial. Isso geralmente acontece em termos de discussão sobre algum interesse comum, tais como arte, filosofia, música, etc. Qualquer coisa que pareça interessante e digna de nota para o grupo de pessoas que o INFP considere digno. No interior, no entanto, eles são muito mais rígidos e inflexíveis em termos dos padrões éticos extraordinariamente elevados que eles colocam em si mesmos e qualquer um que eles considerem o suficientemente próximo para ser um amigo confiável. Quando você se aproxima de um INFP, você está aceitando a responsabilidade de manter os altos padrões pessoais que definem toda a autoimagem e filosofia existencial do INFP. INFPs ofereceram o melhor tratamento ético a seus amigos e entes queridos, e eles não esperam menos em troca. Se você não pode cumprir esse vínculo sagrado com o mesmo nível em que se mantém, você não deve se comprometer com um relacionamento tão próximo em primeiro lugar. Para o INFPs, a SI como função terciária é consultada para fornecer uma referência rápida aos sentimentos e experiências reais que os afetaram profundamente em suas experiências passadas. A FI com a SI não diz conscientemente Ok, a última vez que isso aconteceu causou uma reação emocional negativa para mim, portanto eu vou evitá-la agora. A FI simplesmente, instintivamente, começa a experimentar o terrível estado emocional que a SI associou a qualquer experiência negativa, e o pânico e o medo assumem o controle, forçando o INFP a escapar dessa situação a todo custo, por medo de ser forçado a esse estado novamente. Engane-me uma vez é uma vergonha para você. Engane-me duas vezes é uma vergonha para mim. Tenho visto INFPs que, uma vez que começam a desenvolver a SI, começam a prestar muita atenção a possíveis contaminantes que podem prejudicar a pureza de seus corpos físicos no ambiente ao seu redor. Eles terão um cuidado especial para verificar os alimentos, para garantir que ele não tenha se tornado ruim, tenha o conteúdo nutricional certo e etc. Alguns deles insistem em consultar um médico com mais frequência do que necessário, ou se desconfiar dos médicos em geral e evitar a experiência, se eles tiveram alguma experiência negativa com médicos ou medicação. Quando aplicado de forma positiva, porém, dá-lhes uma base em algo real, algo a que eles possam se apegar e sempre sará-la para eles, porque sempre esteve. Isso pode ser fundamental para levar o INFP ao estado espiritualmente consciente e confortável que ele deseja. O desenvolvimento da SI terciária ajuda o INFP a conectar sua saúde física e as necessidades de seu corpo à sua saúde emocional e espiritual sobre a qual a FI está tão focada. À medida que os INFPs aprendem a prestar mais atenção à SI, eles aprenderão quais condições e ambientes poderão levá-los a uma melhor saúde física e reconhecer o enorme efeito que isso terá em sua saúde emocional e espiritual. O INFP começará a recusar em trabalhar em condições que não sentem corretas na medida em que não são propícias para promover o estado de calma, relaxamento e consciência emocional sobre a qual sua criatividade pode fluir mais livremente. Mais importante, no entanto, a SI serve como uma voz de cautela e experiência para ajudar a evitar a armadilha da NE de ficar tão perdido na exploração criativa que o INFP esquece onde sua zona de conforto é e repete os mesmos erros dolorosos várias vezes. E NFPs com uma SI fortemente pronunciada parecerão menos ingênuos, mais cansados do mundo e talvez um pouco mais cínicos, mas geralmente é o melhor, já que as experiências negativas repetidas, devido ao fato de confiar muito rápido, as ensinará. Idealmente, a TE fornece para os INFPs um complemento objetivo aos julgamentos de valor da FI, permitindo que eles considerem a importância de atingir objetivos reais através de sistemas externos, reais e funcionais no mundo. Isso é muito difícil para muitos INFPs processarem, porque forçar qualquer tipo de cooperação nos outros para um bem maior é muitas vezes visto como o equivalente a destruir o direito das pessoas de expressar sua individualidade apesar de tudo. Este dilema moral atormenta muitos INFPs. A TE, ocasionalmente, vai aparecer e fazer com que o INFP exploda e diga a todos, em detalhes minuciosamente objetivos, o quão pobremente eles estão cumprindo os padrões esperados de suas responsabilidades. Matam o INFP fazer isso, porque ele quer tanto respeitar o direito dos outros, a individualidade pessoal e a autoexpressão, mas, no fim das contas, ele deve reconhecer que algumas pessoas não cooperarão voluntariamente e devem ser forçadas a mudar pelo bem da sociedade como um todo. Não, para o bem do bem em si. Até onde posso dizer, a linha de raciocínio é algo do tipo Você não está cumprindo seu dever moral comigo como amigo, e sempre que eu estive em um relacionamento positivo no passado, seguiu certos padrões, e mesmo que eu odeie fazer isso, você está ameaçando o meu direito à identidade pessoal, e, portanto, devo explicá-lo objetivamente e muito, muito sem rodeios, como seu comportamento não pode ser tolerado. A verdadeira questão para os INFPs que lutam com a Atena Inferior é o conflito entre o individualismo idealista altamente pessoal da FI e a atitude meio maquiavélica de o fim justifica os meios. Faça não importe o que isso custe. Em última análise, uma vez que a FI, a NE e a SI estão satisfeitas, um INFP que se aproxima da maturidade total deve ser capaz de reconhecer que, às vezes, o estímulo incondicional da liberdade de expressão individual simplesmente não é prática do ponto de vista do gerenciamento de recursos e que, para a sociedade ou qualquer outra organização, funcionar de forma significativa como uma unidade, algum grau de individualidade pessoal deve, às vezes, ser sacrificado. No entanto, os INFPs continuam desconfiados de qualquer sugestão de que as pessoas sejam forçadas a se encaixar ou, de alguma forma, obrigadas a se conformar com qualquer coisa que viole sua sensação de liberdade e escolha ou de identidade pessoal. À medida que a TE comece a equilibrar essa atitude, os INFPs perceberão gradualmente que realmente criar o mundo utópico ideal que eles imaginam tão naturalmente exigirá prestar atenção a algumas questões práticas, ou seja, alguma forma de avaliação objetivamente impessoal e que isso não precisa entrar em conflito com seus ideais. Pode, de fato, apoiá-los e ajudá-los em sua busca para o bem-estar com o mundo. E mesmo que nunca encontrem perfeição, pelo menos terão um certo grau de sucesso mensurável para o qual se dirigir. E essa pode ser a única maneira de se sentir satisfeito em um mundo que nunca mais estará à altura dos ideais perfeitamente harmoniosos para as quais a FI vive. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio que vem sendo dado nos comentários. Isso me motiva muito para continuar. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, nos comentários deixarei um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre os últimos dois tipos que faltam de cada um dos quatro temperamentos. O ciclo será feito na ordem de IJ, IP, EP e EJ. Caso tenha assistido até aqui e gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho